Música 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 Por favor Não faz mal Eu tenho Três filhas, elas precisam de mim Não me mate Eu odeio a violência Olha Leva tudo Leva tudo Leva relógio Relógio É bom Ai Não, não, não É joia de família Vai, olha pra trás Vai O senhor disse que ia me levar até em casa Eu vou te levar em casa Agora Se você Se você Coordenar Olha a sua puta Droga Pra que eu fui aceitar essa carona Passa a grana, filho da puta Vamos, passa a grana, filho da puta Pago O senhor tem uma filha da minha idade Será que é esse o meu destino? É Não sei destino pra ninguém Não Não Cala a boca Cala a boca Lá no carro Tchau, tchau. Como é que eu vou sair daqui, bolasalete? Que hora você vai? Ah, não, Ana. Não. Eu tô cansada, tô precisando ir pra... Eu sei que aquela pousada é maravilhosa. E que Buzzi, nessa época, é um sonho. Mas eu preciso dormir, Ana. 5 da manhã é muito cedo. Hum? Para com isso, Ana. Vamos mudar de assunto. Ó, mulher, você não desiste. Não, você passa aqui, vamos combinar assim? Uhum. Você passa, se eu não estiver lá embaixo, é porque não deu pra acordar. Tá bom? Agora eu preciso relaxar e dormir, tá bem? Hum. Então até amanhã ou até a volta. Tá, amor. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, ai. Pois não? Ah, um uísque, por favor. Você quer é puro, com gelo? Com gelo. Um minutinho. Bacana esse lugar, né? Obrigada. Você é a dona? É, quer dizer, somos eu e meu marido. Vocês fecham tarde aqui? Até o último cliente sair. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não mereço isso, não. Eu mereço ir pra Búzios. Eu mereço ir pra Búzios. Imagina ficar naquela praia maravilhosa. Ah, quem sabe eu não conheço alguém interessante. Pode acontecer. Por que não? Como dizia papai, cobre que ele não sai da toca. Não engole sapo. Você quer mais um uísque? Quero. E seus amigos não vão beber nada? Não. Você explicou pra eles que a gente tem consumação? Que a gente tem direito a um drink? Eles não querem nada. Eu vou no banheiro. Não, cara. Eu vou no banheiro. Não! Calma! Senta! Senta! Senta, filho da puta! Eu quero um de cada vez, começando por essa mesa aqui. Fica quietinho. Fica quietinho, senão eu vou ter que fechar a boca de faquia. Vai, vai! Cadê? Cadê as coisas, porra? Calma, cara! A gente tá só lá, hein? Vai, tu caralho! Cadê o cofre? Não tem cofre? Cadê o cofre, sua vaca? Vai, porra! Calma! Calma! O que tem que tá aqui? Isso é uma merda! Cadê a porra do cofre? Pô! Não façam nada pra minha mulher. Fica quieto, senão eu vou te matar, galã! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora! Aqui, Valchul! Vambora! Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Não tem nada pra olhar aqui não, hein? Ninguém olhou pra mim não! Vai! Vambora! Agora eu quero ver todo mundo cantando Cidade Maravilhosa! Vambora! 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 Agacha aí! Agacha, agachadinho! Agacha! Canta, filha da puta! Canta! Canta, filha da puta! Vai, canta! Vai, vai! Cidade Maravilhosa! Coração do meu caminho! Agacha! Cala a boca! Cala a boca! Se você abrir a boca, te estoura a cabeça, entendeu? Fica quieta! Essa mala é sua? Entra sem um pio, vai! Entra! Entra! Abre o elevador! Vai! Reza, Tony! Reza! Senta aí! Eu quero descansar um pouco! Eu não sei quem você é, nem o que você quer, mas os meus amigos vêm me buscar, eles estão chegando daqui a pouco. Eu acho bom você rezar pra eles não aparecerem, senão isso aqui pode virar tragédia. Tem uma bebida aí? Tem cerveja na geladeira. E esse bar aí tem o quê? Vinho. Whisky. O que é que eu vou pegar? Cerveja na geladeira? Você não vai sair daqui. Eu tô com muita preguiça pra te acompanhar até a cozinha. Pega o vinho. Vai! Você vai beber comigo. Eu não bebo. Muito menos de manhã. Vai beber sim. Pega outra taça ali. Vai! Vai! Saca a colha. Abre. Senta aqui. Senta. Chin-chin. Quem é que você pretende? Companhia. Você é louco! Para! Louco é você! Será que você não percebe que eu posso te esmigalhar? Vem! Você não vai conseguir sair de mim. Você tá me machucando. Eu não quero isso. Eu quero o quê? Fazer sexo comigo. É? Você tá me fazendo pensar umas coisas que eu não tinha nem imaginado. Tá me machucando com a faixa. Você que tá se machucando. Então me larga. Então não grita. Então me larga. Por favor. Eu não consigo.